Fala galera de Armado na área com mais um vídeo, vamos dar continuidade então aqui a nossa série de SnowRunner Mas se você chegou agora no canal através desse vídeo, não deixa de se inscrever, é muito importante o crescimento do canal Deixa o comentário, deixa o joinha aí também, tá? Deixa a curtida aí Bom, pessoal, eu tô afim de buscar esse carro que tá aqui, o Soul 800, mas pra nós chegar lá, nós vamos ter que dar um rolezinho Dá pra nós vir por aqui pessoal, por essa estrada aqui, só que aí é que tá, eu não sei se esse carro aqui, ele tá podendo andar ou ele tá estragado Eu poderia muito bem levar um veículo desses aqui de reparo, chegar lá e dar um resgatar pra garagem, mas não teria graça Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele dentro da nossa caçamba aqui, ó Deixa eu resgatar, o que eu vou fazer? Eu vou botar ele dentro da nossa caçamba, nós vamos arrastar ele até aqui Arrastar não, mas nós vamos trazer ele carregado, né? Até aqui Então vamos lá buscar ele lá Nós vamos fazer o seguinte trajeto, pessoal Deixa eu ver, o nosso ponto tem que ir até aqui Pá, nós vamos ter que vir até aqui Vamos ter que vir até aqui Daqui, ó, nós vamos vir pra cá Eu só vou marcar os pontos principais aqui, ó Que é onde nós temos que ir, tá? Eu não vou ficar engoteando tudo aí que vai demorar muito Certo? Então vamos lá, vamos lá buscar esse caminhão Esse carro Eu não sei se esse carro tá danificado ou não Eu não sei se dá pra andar nele Seria muito simples nós chegar lá e botar, resgatar, nós ia cair dentro da oficina Mas eu vou fazer uma coisa diferente Até pra ser um entretenimento Eu vou colocar ele dentro da caçamba e nós vamos trazer ele até aqui Certo? Eu vou no timelapse até lá Qualquer coisa importante no meio do caminho A gente vem com o vídeo normal, certo? Então bora lá Vamos aqui então com o nosso caminhão favorito E o nosso melhor do canal Nosso jacarezão aqui, né? Nosso cascudão Vambora! 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 Tchau, tchau. 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 Azar do goleiro. Camão é forte. Tchau. 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 E bom! Música O melhor caminhão que tem, de começo sim Música O melhor caminhão Caraca, vai subir aqui, velho? Caraca, vai subir aqui, velho? Música Vamos lá, vamos que vai O problema é essa pedra aí que está atrapalhando Vamos tentar fazer uma coisa aqui Será que vai descer? Música Ah, está de sacanagem, mano Eu queria empurrar a pedra Não vai sair do caminho Claro que vai, mano Isso aqui é um lixo, velho Fala de sacanagem, velho variety E assim Música Música Caralho meu, o caminhão não vai estudar aqui mesmo, velho. Tudo por causa daquela pedra que tá ali, velho. Mano, aquela pedra foi posicionada ali justamente pra atrapalhar nós, velho, não é possível. Não é possível, essa pedra foi posicionada justamente pra atrapalhar nós, velho. Ótimo. Vai que passa. Outra pedra aqui, ó. Na real, faz o seguinte, vou empurrar essa pedra pro lado aqui já com o caminhão, ó. Aí, ó. Porque depois, se nós vier com o caminhão cheio, o caminhão não vai passar aqui não, pô. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar empurrar essas pedras de novo, hein. Vamos tentar empurrar essas pedras de novo, não é possível. Essas pedrinhas aí o caminhão tem que empurrar, velho. Na moral mesmo, espada até pra pegar ela. Caraca, o caminhão não empurra essas pedrinhas, velho. Ó, uma foi. Uma se deu mal. Aí, ó. Aí, ó. Capaz que esse caminhão não vai empurrar essas pedras pra fora do caminho, ó. Vou fazer o seguinte aqui. Faz o seguinte aqui. Ah, eu acho que o caminhão vai passar ali, né, mano. Ah, eu acho que o caminhão vai passar ali, né, mano. Mas as pedras aí vão... Seguindo! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Beleza! Seguindo! Estou vendo que essas pedras vão atrapalhar na volta, na moral. Olha o tamanho daquilo ali, o bagulho é um meteoro, mano. O bagulho é um meteoro, mano. Vamos lá, vamos chegar no carro, então vamos ver o que a gente faz para voltar, mano. Eu estou achando, por outras cargas que eu já transportei, uma pedrinha daquelas prejudicou um monte a passagem do caminhão. O caminhão está pesado. Eu acho que vai nos prejudicar também, não tenho certeza. Caraca, o carro dá para andar, mano. O carro está bem de boa, ó. O carro está bem de boa, o carro está andando. Mas como eu falei, eu vou levar ele de volta, mas dentro do caminhão. Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu posicionar o caminhão aqui no lugar que ele não tombe. Aqui. Pode ser aqui. Vamos trocar o carro agora, vamos pegar esse aqui. Vamos botar ali do ladinho dele. Aqui, show de bola. Deixa eu apreciar de mão. Desligar o motor. A gente passa de volta para o caminhão. Ativou uma âncora. Vamos lá, então. Hum, o caminhão vai tombar. Será que esse caminhão vai virar ou não? Tomara que não vire esse caminhão. Vamos botar o carro aqui devagarzinho agora. Eita, não era esse o que eu queria fazer. O caminhão apagou e o bagulho caiu. Tá, é... Mas foi. Caraca, chegou a marca de danificar o carro aqui, ó. Danificou muito, será? Danificou a frente, ó. Ah, o caminhão apagou e o bagulho caiu. Não posso fazer nada. Ó, agora o caminhão tirou de novo. Mas vambora, vamos descer para uma colina aí. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. a caída aqui a qualquer momento. Vamos lá, devagarzinho que é pra não tombar. Devagarzinho que é pra não tombar. Ah, mano, essa pedra aqui, vamos tentar vir bem pelo cantinho aqui, pra essa pedra não atrapalhar a nós. Ui, o caminhão tá resbalando. Ah, o caminhão resbalou, quase foi pra baixo ali. Vamos tocar uma lenta, que é pra nós ir devagarzinho. Ah, o caminhão tá resbalando. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Caralho, velho. Vai dar ruim isso aqui, mano. Vai dar ruim. O bagulho tá se resbalando todo, mano. Tudo qual daquela pedra ali, mano. Que linda, velho. Ai, ei, eita, porra. Passou, passou. Caralho, velho. E aí, qual caminhão vai pra baixo do morro? Mano, olha a altura desse aqui, velho. Caralho, aí embaixo, a aero. Destrói tudo. O caminhão não aguenta o peso, velho. O chão tá descarregando muito, cara. Eu tô com medo de acelerar, do caminhão resbalar mais e acabar caindo. Que viagem, velho. Aí, passamos no lugar mais crítico. Agora vai, agora vai. Vai na manha agora, caminhão. Agora vai. Agora só... Só reto. A parte que ela dá lama, que a gente se ferrou. Vou passar no começo, ó. Agora tá indo de boa essa bosta. Ah, velho. Meio ferrando que esse caminhão vai tombar aqui, mano. Eu acho que se eu continuasse ali, ele tombava. Eu acho que se eu continuasse ali, ele tombava. Eu acho que se eu continuasse ali, ele tombava. Eu acho que se eu continuasse ali, ele tombava. Eu acho que se eu continuasse ali, ele tombava. E aí, caraca, sério, eu achei, eu achei que o caminhão não ia passar ali, sério, eu achei que o caminhão não ia passar, mas passou, que loucura. Eu achei que o caminhão não ia passar, podia ter vindo por aqui, ia ser mais rápido que eu chegar lá, mas vamos embora, vamos dar. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri e aí o jaira o o o o o o o o o A nossa garagem foi uma missão bem complicada de passar com o caminhão na volta. Como eu falei, a gente podia ter resgatado o caminhão e o carro lá de cima do morro mesmo, se não quiser dar um respaw aqui na nossa garagem, mas o interessante, o legal foi ver a dificuldade de descer o morro com esse carro na caçamba do caminhão, certo? Então vamos posicionar ele aqui, vamos tirar ele. Vamos fazer uma coisa mais legal então, vamos ver se dá certo. Vamos para brincar mesmo, pessoal, nós estamos aqui para brincar. Vamos passar ele por cima da cerca aqui, ó, na caradura. Vamos posicionar o caminhão aqui, ó. Caraca, será que vai dar para passar por cima da cerca, galera? Vamos ativar a âncora aqui. Passar por guincho. Será que vai dar, pessoal? É para brincar, para brincar. É uma experiência, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que esse aqui é um carro até bem pesado para esse caminhão aqui, tá? Como se fala, não recomendamos em fazer isso, não tente fazer isso em casa. Não tente fazer isso em casa. Vou baixar um pouquinho aqui agora para não ficar tão pesado. Agora a gente estica aqui. Eita, bateu na grade. Eita, não queria derrubar a grade, mas acabou derrubando. Não tem que erguer mais, então. Caraca, bagulho. Pesado demais esse carro, velho. Eita, não aguentou. Ih, não aguentou o caminhãozinho. Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Não vai, pessoal. É muito... É muito longe. Como é que é? Sei lá, acho que é muito longe, eu acho. Vamos botar ele de volta aqui para a nossa caçamba. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver onde é que nós vamos largar ele aqui, então. Olha só como ele se joga dentro do baú. Se nós não tivéssemos prendido ele na caçamba, ele tinha tombado o caminhão. Tinha tombado o caminhão. Vamos largar aqui, então, do ladinho, crianças. Mais um veículo agora para a nossa frota. Vamos aqui ativar a âncora. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, o caminhão virou. Isso aí. Conseguimos. Vamos restaurar aqui o guindato. Isso aí então, galera. Se inscreva no canal, comentem aí o que vocês acharam dessa missão de ir lá em cima do morro, pegar o carro, trazer de volta pra cá em cima da caçamba do caminhão. Caraca, chegou a danificar a caçamba do caminhão ali, com as batidinhas. Que loucura. Então tá, pessoal. Isso aí. Comentem aí o que vocês acharam. Vocês querem ver mais missão assim? Resgatar um veículo, coisa do tipo, trazer de na caçamba do caminhão? Comentem aí, coloquem aí. Nós temos aqui mais dois carros aqui pra estar resgatando, tá? Que é esse carro de abatedor atolado e o caminhão rodoviário atolado. E tem vários aqui, pessoal. Vários. Vários aqui. Aqui, ó. Tem mais um caminhão aqui também pra nós resgatar. Então é o seguinte, pessoal. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo. Vocês querem ver mais vídeos assim? Resgatando o veículo? Comentem aí. Se inscreva. Curta. Tá vindo todos os dias vídeo de SnowRunner no canal. Aquele grande abraço da Anja Armada. Até a próxima. Fui. Tchau.